O fake distorce o fato. Sem transparência, não dá para enxergar com clareza. Boatos são criados. Mentiras se espalham. Tudo fica confuso. Não é à toa. É para manipular o seu voto. Fato distorcido não é fato. É fake. Não compartilhe sem conferir a fonte. A gente checa os fatos para o seu voto não cair no fake. Fato distorcido não é fato.